O mar O mar profundo é praticamente desconhecido pela dificuldade de o alcançar. O que rodeia a Ilha da Madeira não é exceção. Pelo segundo ano consecutivo, o Observatório Oceânico da Madeira, constituído por uma equipa multidisciplinar, jovem e dinâmica, voltou ao mar para uma nova expedição oceanográfica. A missão é ambiciosa e envolve múltiplas tarefas. Para além da recolha de dados científicos em ambiente costeiro, vão investigar o desconhecido mar profundo. Todos estão motivados e acreditam na existência de preciosidades de vida marinha, escondidas há dezenas de milhares de anos. Dois navios da República Portuguesa garantem as condições para a missão. O Auriga e o Gago Coutinho É necessário embarcar um grande arsenal de equipamentos para que todas as tarefas planeadas possam ser executadas. Alguns dos trabalhos a bordo do Gago Coutinho só foram possíveis graças às características particulares deste navio. Este navio está equipado com uma série de equipamentos científicos, sejam eles os sonares para caracterizar a morfologia do fundo com elevado detalhe, sejam equipamentos de medição de correntes, de recolha de amostras de sedimentos, de amostras de águas, para caracterização de todo o oceano na sua máxima extensão possível. Enquanto não se desce às profundezas deste imenso mar, há outras amostragens a fazer na superfície da água e na atmosfera. Temos instalado uma pequena estação meteorológica, que é esta, é uma estação compacta, que apesar do seu tamanho reduzido, é um equipamento de precisão e que mede a temperatura, a umidade, a pressão do ar, mede também a velocidade do vento e mede também a precipitação. As medições são feitas de 5 em 5 segundos, com as quais são calculadas médias que são guardadas num computador, minuto a minuto. Com recurso a outro instrumento, o radiómetro, os investigadores medem a radiação solar. O Sol é a principal fonte de energia da atmosfera e do oceano, por isso necessitamos de compreender a sua variação ao longo de todo o dia. Mais Sol disponível significa maior aquecimento da atmosfera e da superfície do oceano, criando bolsas de ar e parcelas de água com características físicas distintas. Noutra zona do navio, prepara-se o lançamento de radio-sondas. Este lançamento é feito com recurso a balões meteorológicos. Lançamos há pouco tempo um balão, que está neste momento a iniciar a sua subida, onde vamos obter perfis desde a superfície do mar até mais ou menos os 25 km, de temperatura, umidade, pressão, velocidade e direção do vento. A recepção dos dados é feita via rádio e os perfis de parâmetros obtidos serão comparados com os perfis da coluna de água. O objetivo é estudar a interação entre a baixa atmosfera e a superfície do oceano, para compreender os fenómenos que ocorrem nestas zonas de transição. As ondas e correntes de superfície são dois exemplos resultantes desta interação. Para medir o perfil da coluna de água, os investigadores recorrem a outro tipo de equipamento, conhecido como rosete. A rosete é um equipamento muito utilizado em oceanografia biológica. É constituída por um conjunto de garrafas de Niskin e muitas vezes traz um CTD acoplado, que é um aparelho que faz a medição dos parâmetros físicos da coluna de água. Durante o mergulho da rosete, as várias sondas que constituem o CTD que lhe está acoplado, registam em tempo real valores de salinidade, temperatura, profundidade e fluorescência. Guincha da Kikade, vamos iniciar a subida. Vamos esperar a garrafa 4. Durante o percurso de subida do equipamento e depois de avaliado o perfil de CTD, a equipa de cientistas e operacionais coordena através do computador o feixo das garrafas para recolher amostras de água às profundidades desejadas. As massas de água no interior do oceano são como rios sobrepostos. Circulam muitas vezes em direções opostas e não se misturam facilmente porque possuem características físicas distintas. Uma vez recolhida a rosete, a investigadora recolhe as amostras de água das chamadas garrafas de Niskin e a condiciona-as devidamente para posterior análise. O objetivo, neste caso em particular, é conseguirmos amostrar a água a várias profundidades para análise de fitopigmentos e para análise de nutrientes. O oceano tem sofrido várias pressões de origem humana. A poluição é uma delas. Para estudar a emissão antropogénica de halocarbonetos de vida curta, os cientistas desta missão recolheram amostras de ar e de água. No Gago Coutinho, prepara-se o lançamento de um equipamento de vanguarda, o Wirewalker. Este equipamento facilita a observação de fenómenos oceanográficos que variam rapidamente, quer em profundidade, quer no tempo. Serve sobretudo para estudar as pequenas variações de temperatura no oceano durante o dia, que resultam principalmente do aquecimento solar. É a primeira vez que este instrumento está a ser usado em Portugal e teve direito à visita de um curioso lobo marinho, também conhecido como foca-monge, a mais rara do mundo. Todas as tarefas da missão têm um elevado grau de exigência, mas a de hoje é especialmente árdua e demorada. O dia inicia-se com a deslocação do Gago Coutinho até ao Porto do Canissal. Já no Porto, inicia-se a manobra de embarque de uma estrutura maciça muito pesada, que permitirá ancorar de forma estável um perfilador acústico, conhecido por ADCP, na zona de ponta de São Lourenço. Os preparativos para a colocação do ADCP na água iniciam-se durante a tarde e terminam ao cair da noite. Durante três meses, irá registrar valores de velocidade e direcção das correntes. O oceano é muito dinâmico e as condições meteo-oceanográficas de um local num determinado dia não são iguais às dos dias seguintes. Daí a necessidade de se fazerem estas medições durante longos períodos temporais. Recolhemos dados oceanográficos nos flancos da ilha, ou seja, entre o Porto Santo e a ponta de São Lourenço e aqui na zona oeste da ilha, para estudarmos a influência desta ilha montanhosa, desta montanha a meio do Oceano Atlântico, a interferência que faz na atmosfera, as perturbações meteorológicas que estas montanhas induzem e a sua relação, a relação destes fenómenos, depois com o oceano. Apesar da recolha de amostras de ar e de água no oceano para estudos biogeoquímicos ser exigente, investigar visualmente os ecossistemas profundos envolve operações logísticas ainda mais complexas e custos avultados. Nas últimas décadas, houve um avanço considerável nas tecnologias de exploração marinha. Atualmente, os cientistas podem recorrer a veículos subaquáticos operados remotamente, chamados ROVs. Com estes ROVs, podemos estudar os ecossistemas que se encontram a milhares de metros de profundidade. Portugal tem um destes veículos, o ROV Luso. A equipa do ROV Luso prepara meticulosamente a operação que se avizinha. Um dos procedimentos para que tudo corra bem consiste num mapeamento batimétrico do fundo marinho. Este mapeamento é fundamental para proceder à escolha do local ideal e operar o primeiro mergulho do Luso em segurança. Uma missão oceanográfica desta natureza é exigente. Por isso, as pausas para descanso e reposição de energias são essenciais para manter o ânimo da tripulação e dos cientistas a bordo. E eis que chega o dia da tão aguardada descida do ROV Luso. A equipa está entusiasmada e empenhada. O local a explorar está escolhido. Será a zona do canhão submarino da Ribeira Brava, um canal na costa sul da ilha que permite um acesso rápido à zona abissal. A ilha da Madeira tem grandes vales com as ribeiras e que se prolongam pelo fundo, portanto, formando ravinas, em que no fundo há todo um aporte, digamos assim, de matéria que vem de terra que vai para o mar. Portanto, há aqui um canal de ligação preferencial entre a parte aérea da ilha, entre a parte terrestre e a parte submarina, nomeadamente até aos grandes fundos. Tudo tem de estar sincronizado e o navio terá de manter-se posicionado no local escolhido. Este sistema tem a capacidade de controlar automaticamente todos os propulsores do navio e desta forma conseguimos manter o navio estacionário numa posição, como nós costumamos dizer, numa estação oceanográfica. A equipa recorre a sistemas de auriculares para articular as comunicações com os vários intervenientes com decisão, inclusive aos oficiais que estão na ponte do navio a controlar as operações de navegação. Estas zonas profundas, inóspitas e escuras, inacessíveis a mergulhadores, envolvem operações só possíveis graças à utilização de veículos, como o ROV Luso. O ROV, no fundo, é um equipamento que representa a capacidade que o país tem para ir a grandes profundidades e para explorar o nosso mar profundo. Todos colaboram para dar início ao mergulho do ROV. Um cabo chamado umbilical garante a ligação do ROV ao navio e permite a comunicação com o centro de operações. Um operador, no convés do navio, fornece indicações ao centro de operações. Os 2.300 kg do ROV Luso são içados da sua plataforma com o auxílio de um guincho hidráulico. Muito lentamente, é colocado na água, numa manobra meticulosamente coordenada. A operação é delicada e requer o máximo de atenção. A coordenação dos pilotos do ROV está a cargo da estrutura de missão para a extensão da plataforma continental portuguesa. Tudo acaba por correr como planeado e, em poucos minutos, o ROV desaparece da superfície, iniciando o mergulho rumo às profundezas do oceano. Na sala de comando, os olhos da equipa concentram-se agora nos e-grãs, que transmitem as imagens captadas pelas câmaras de alta definição. São controlados todos os parâmetros técnicos que garantem a operacionalidade do sistema. Até agora, tudo está controlado e o ROV continua a descer. Finalmente, após uma hora e meia de descida, o luz o alcança ao fundo, aos 2 mil metros de profundidade. Neste ambiente extremo, a pressão é muito elevada, não há luz e a concentração de oxigênio é reduzida. Deslocando-se junto ao fundo, o ROV começa a explorar a área. Os seres vivos que aqui possam ser encontrados têm de estar muito bem adaptados a estas condições adversas. De repente, as luzes que equipam o ROV revelam o que a escuridão esconde. Os cientistas ficam entusiasmados com o que veem. Fazem uma das maiores descobertas científicas dos últimos tempos na Ilha da Madeira. A existência de um extenso recife de corais de águas frias, rico em vida marinha, nas margens do canhão submarino da Ribeira Brava. Um habitat prioritário quando se fala em conservação marinha, devido ao papel que os corais desempenham como reguladores ecológicos do bom estado ambiental dos oceanos. A madeira joga, ou tem um papel que, no meu entender, que é muitíssimo importante, que é possuir estes habitados e não possuir atividades humanas que, à partida, impactam diretamente sobre estes habitados. e nós verificamos isto na ravina da Ribeira Brava, na missão que aqui já referi, em que as comunidades em que foram encontradas, eu diria que estão num estado praticamente virgem, praticamente intocado. A diversidade de formas e cores da fauna encontrada é impressionante, comparável aos recifes tropicais, sendo as cores mais abundantes o salmão e o rosa. Para validar esta descoberta, é preciso recolher amostras. O Luso está equipado com instrumentos que permitem agarrar, cortar, perfurar e sugar. Os pilotos controlam o braço do ROV através de um joystick. Apesar de parecer fácil, esta operação exige muita concentração e muito treino. Com estes instrumentos, é possível recolher espécimes e sedimentos que serão guardados na caixa de amostragem. Logo no primeiro mergulho, o principal objetivo da campanha foi alcançado e o ROV já pode regressar à superfície. Foram recolhidas mais de 200 amostras. Entre estas, algumas espécies novas para a ciência e outros novos registros para a região. Este material irá contribuir, entre outros, para os trabalhos de mapeamento de habitats em curso na região e para projetos na área da biotecnologia azul. Muitos destes organismos possuem compostos bioativos com aplicação biomédica e, por isso, as expectativas sobre os resultados dos estudos destas amostras são elevadas. Sendo o mar profundo um território em grande parte desconhecido, é imprescindível o seu estudo para uma gestão sustentável e compartilhada. Esta ambiciosa missão oceanográfica foi um grande passo para o conhecimento do Mar da Madeira, mas muito há ainda por explorar nesta vastidão de mar profundo que nos rodeia.